Ó, um vídeo cabeça, hein, mano Limpeza de geladeira Nossa, esse vídeo aqui deve ser bom, hein, mano Relaxing vídeo Deve ser bom, hein, mano Não era cabeça, mas é cabeça, mano Limpar a geladeira cabeça Vocês costumam limpar a geladeira? Nossa, limpar a geladeira é chato, hein, véi Nossa senhora Nossa, e a musiquinha bonitinha ainda É musiquinha de dormir Nossa senhora Vídeo de limpeza, sim Só faltou a mulher Porra, antes já tava bonito já Antes já tava organizado A cota do pagamento do salário já foi hoje Espero ter acudado na marmitina e no alugueio Obrigado, obrigado, Kevin Ô, o Kevin é brabo, mano Maluco pagou o miojo da semana Obrigadão Mano, papo reto Isso daqui que tava aqui Pra mim já tava organizada a geladeira desse jeito Tirando as bostas de rato Esse cocô de barata no fundo da geladeira Nossa, vou dormir, mano Vou dormir com esse vídeo, mano Vou dormir com esse vídeo, mano Nossa, é muito detalhinho É, aí tava meio zoado a geladeira Realmente É mó bom esse tipo de vídeo, né, mano? Mas vamos analisar essa limpeza da geladeira Todos os fatos Pra começar que não é a geladeirinha Ai, que susto da porra Tá mijando por quê? Caralho Mijando a geladeira Não Pra começar Eu fiquei triste Porque esse vídeo não é um vídeo Limpando uma geladeira dessa Tá ligado? Uma geladeira dessa sim Que, porra Aí eu ia dar valor Essa daqui que é a geladeira mais clássica Que existe no mundo No Brasil Essa daqui é uma geladeira de respeito Limpando casa abandonada É, limpar a geladeira É tipo, limpar a casa abandonada Então já ali fábrica, assim O bagulho já vem podre Já, tipo, é novo Mas tá podre Mano Uma porra dessa aí Que ela tá limpando Que a pessoa tá limpando Deve dar o dia todo Fazendo só isso, véi O dia todo dedicado Só isso Só nisso Caralho Limpa até a embalagem Um amigo meu Entre aspas Tem 1,95 de altura Está procurando namorada Aí, rapaziada Quem quiser namorar com o Kevin Aí, ó O maluco tá disponível Tá ligado? O que é esse negócio aí? É Não sei O que é esse negócio aí? Olha aí, ó Várias opções no chat A Selga É, ó A Pit tá no chat aí, ó Ai, o dedinho Cuidado Cuidado com o dedinho Rachixe, isso? Caralho Caralho Não é pouca comida, não Tamanho da melancia Normalmente aqui A gente encontra aquelas melancias Que dá 3 Do tamanho dessa daí Nossa, sem sementinha Sem nada Caralho Vai Resta saber Assim Eu não vejo motivo Pra cortar a melancia E guardar ela assim Porque Ela já vem embalada Naturalmente, né, mano? A casca dela já é uma embalagem Não precisa abrir Ela cortar e guardar Esse que sobrou ali Vai pro lixo Já tinha o próprio Latãozinho ali Do bagulho Era só guardar o pote, né? Nossa Esse negócio aqui, mano Esse negócio aqui é difícil Encontrar no Brasil, né? É, é Não, difícil não É caro O que é isso que é? É a mora? Acho que é, né? A morinha Ou é a framboesa Sei lá É, mano Morangão, né? Morangaço Esse negócio aí Eu não sei o que é, não O cara tem 1,95 Ele falou que se apitangina Nao tiver com problema Com a altura dele Rapaz, sério Aí, ó Já tá Já tá no papo aí, hein, pit O Kevin tá Tá on fire Obrigado pelos bits aí, mano Meu Deus O Tyron lançou 5 sub-puxate É nóis Ganhou, rapaziada Quem ganhou aí? Quem ganhou, fala eu Ah Ah não, mano Muito empenho, mano Vai tomar no cu Pelo amor de Deus Não é possível, mano Que alguém faça isso Sem ser no vídeo Tá ligado? Sem ser assim Pro vídeo Três dias Já tá tudo ruim, né, mano? Daqui, mano Daqui três dias Vai tá tudo Vai tá tudo Tipo Podre já, bicho Tem que comer isso aí Em um dia Mas que vai ficar organizadinho Bonitinho Vai ficar Isso é verdade Caralho Olha o empenho, mano Até cortadinho Eu não sabia nem Que dava pra cortar isso Guacamole Não, não vai abrir, né Ah, lanchinho Passa pro lanchinho Achei que ela ia colocar tudo No recipiente Nossa senhora Já pensei Fudeu Não vai fazer Fazer essa porquice, né, mano? Só fez vontade Bacon turco Bacon turco Cenourinha? Nossa, mano É muita comida É muita comida, velho Tem que morar umas 15 pessoas Nessa casa aí Pra comer tanta coisa assim Eu faço um vídeo desse Na minha jadeira Só dá pra organizar Uma vasilha de ovo Tem mais porra nenhuma É Aqui vai Três batatas Só Ó Meu Mano Eu acho que é o sonho De todo De todo moleque Assim, quando vai sair de casa É pensar assim, né, mano Porra Eu vou Quando se mudar, mano Minha geladeira vai ter só besteira Vai ter só bosta Só não sei o que Aí tu se muda E tu vê que não Não funciona desse jeito Caralho Muita organização, mano Não tem como Tô ficando puto Com esse vídeo Porque tá muito organizado Tô ficando triste Não, e o foda De comprar Uns bagulho assim, mano É que se tento Come, tá ligado? Enquanto tento Come Então normalmente O bagulho acaba em dois dias Aí não dá Pra comprar um monte Tô ficando puto Porque tem muita comida Eu tô ficando triste Ah não, mano Olha Pelo amor de Deus Desmargarina É, todos os tipos de queijo Que existem no mundo Caralho Que tomate bonito Que tomate bonito Dá até vontade de comer isso aí Agora começou o encaixe Nem fudendo, mano Quanta coisa Mano Quem é que Quem é que abre a geladeira E tem quatro Red Bull Na geladeira Tá ligado? Não tem como Um negócio desse Cinco A pessoa abre a geladeira Tem um Tem um estoque De vinte latinhas Olha isso Tenho quatro Monsters Na minha Não, isso aí Isso aí Mano Não existe Olha isso É uma geladeira De mercado Tá ligado? Tu abre A geladeira De mercado É a geladeira Da tua casa Tudo encaixadinho Só faltou uma Uma de ovo ali Pra ficar os três Certinho Nossa Pastel ali, mano Do nada Pastel No meio Dos bagulhinhos Que isso É pudim Imagina fazer uma comprinha Dessa no Brasil Com tudo que a mulher Colocou na geladeira Tudo, tudo É dinheiro? Nossa, mano Pra que, velho? Pra que Água Em garrafinha Na geladeira, mano? Puta que pariu Puta que pariu É só pegar um É só tomar uma coca Dois litros E pegar a coca Dois litros E colocar água E jogar na geladeira Pronto Claro Ficou Nossa Ficou bonitão Olha isso Antes No começo do vídeo Já tava organizado E bonitinho Não precisava Disso tudo Tem parte dois Eles não tomam Garrafinha Eles não tomam água Se não for em garrafinha Ah, pelo amor de Deus Esse aqui é Parte dois Será? Não Vamos ver Vê o vídeo Dos refrigerantes Mais estranhos do mundo Manda no Twitter Ou no Discord Vocês podem ir Mandando vídeo aí Pra nós ver Tá bom, rapaziada? Vamos ver a parte dois Do vídeo aí Só pra fechar o bagulho Tá ligado? Já tava bonitinho Assim, ó Já tava Tá ligado? Não tava fazendo mais nada É, aí tava com umas bosta De rato no fundo Mas tá de boa, né? Porque o coração não vê O coração não sente Porque o coração não sente O olho não vê Escovando os dentes Da geladeira, né? Geladeira também é gente Mano, pra começar Vocês lavam Vocês limpam É, a geladeira de vocês Quantas vezes por ano? Pessoal aí que Que limpa realmente a geladeira, né? Porque a maioria de vocês Deve ser Só a mãe ou o pai Que limpa e foz Mas quem mora sozinho M7 Web namoro Obrigado por vocês também É nóis, carai Uma vez a cada 3 anos Uma vez a cada 15 anos Uma vez por ano Igual o Carlos Henrique Peraí Ah, eu limpo Quando eu vejo Que o bagulho tá necrosado Tá ligado? Mango, louco Olha o empenho, mano Mosquito, cu de cachorro Obrigado pela subprime Mosquito, cu de cachorro O que que tá ao contrário? Nossa senhora, mano Uh, fazer um sorvetinho Com um negócio desse Esse é alho? Alho congelado, mano Os caras congelam alho É alho É alho Cortando o cabelinho Do negócio Cortando o tapetinho O que que é isso? Levou o negócio do Beto Carreiro? Tá brincando? É brinquedo? É pra secar, né? Cebolinha roxa Cebolinha roxa massa Realmente Realmente, esse bagulho De cortar a cebola Eu acho que foi só Pro vídeo mesmo Porque isso aí Na vida real Não funciona A cebola em 12 horas Tava podre na chaleira Quem tem tempo Pra fazer isso tudo Olha que bonitinho Salve Boa noite Estou assistindo a sua live Pelado e de tênis Caralho O maluco é o Sonic Tem que ser muito desocupado Pra fazer isso Ah, mas tem pessoa Que curte fazer isso Né, mano E no caso dela Tá gravando o vídeo, né? Vai ganhar uma grana Então, né? Porra, melhor ainda Mas não é possível, mano Que essa pessoa Do vídeo aí Ela faça isso tudo Sem ser pro vídeo Na moral Tem muita coisa aí Que, porra Não precisa, véi Mas realmente É bonitinho É bom Tem gente que trabalha com isso Olha, a Dequeira Mandou o papo Vai abrir uma geladeira De um brasileiro Vai ter o quê? Vai ter 20 Daqueles hambúrguer De 20 centavos Cada um E só isso Caralho Até picolé Ah, não Ah, não, mano Nossa senhora Bicho Já vi tic tac De uma mulher Que trampa Arrumando geladeira De rico Porra, se eu fosse rico Eu pagava também Pra essas porra aí Pra esses trampos Aleatórios O que é esse negócio aí? Quieto Quietinho Nossa senhora Bicho A pessoa que mora Nessa casa aí Mano Porra Abre a geladeira De teu paraíso Tá ligado? Dá vontade, né? Olha Louva de pedra Mano A pessoa que mora Nessa casa aí Nem come Esses negócios aí Morango Manga Foi só pro vídeo mesmo Porque olha o tanto Sorvete Não durou um dia Comigo Caralho Você come 40 sorvete Em um dia? Por favor Poderia retirar esse vídeo Sou pobre A única coisa que tem Na geladeira de casa É um cheiro verde Dois ovos Estou ficando triste Porra, mano Mas não tem Não tem quem não fique triste Com um vídeo desse, mano Até um rico Deve ficar triste Com um vídeo desse Porque vai pensar Caralho, mano Eu sou rico Eu tenho tudo isso Na minha geladeira Mas não é organizada Desse jeito Até o rico Fica triste com esse vídeo E não acaba Cada sorvete 30 dólar No mínimo Ah Sem pá aqui não Meu Deus, mano Comprinha básica Pra uma semana, né? Só o básico Comprinha suave Encheu meio o carrinho Que boa Quando vai ter review Da tua geladeira Nossa Vai me dar vergonha, mano Fazer um negócio desse Vai dar tristeza Fazer um negócio desse Minha vizinha Tem um toque de limpeza Todo dia Sete da manhã Levanto pra trabalhar É... E ela tá varrendo a calçada Ela também passa pano Na calçada Todo dia Cara, mano Varrei a calçada Porra Tá fazendo um ato De bondade Pros vizinhos Varrendo a calçada Pô, mas vocês pegaram a visão, né, mano? Aqui, ó Aqui o terreninho Pá Pouca coisa que não é Deve ser uma casinha Meio da hora, né? Caralho Aí, lançou Ah, esses negócios congelados Eu não confio muito não, hein, mano Esse bago congelado É meio paia Dark Spook Obrigado pelo resub Boa noite Boa noite Caralho, bonitinho Nossa, mano Torradeira Nunca nem vi uma torradeira De perto Na minha vida Viu que é rico Quando tem torradeira E aí Quem dormiu no chat Com esse vídeo? Quem é que dormiu no chat Com esse vídeo? Porra Bom, né, mano? Bom, bom, bom Bom, bom, bom